Eu fiz da minha infância uma cantiga que cantei pelas ruas mais bizarras As minhas ambições da rapariga guardei-a no segredo das guitarras As minhas ambições da rapariga guardei-a no segredo das guitarras Cresci, fiz mulher o céu aberto Deus fez-me a grande maravilha Ver o meu segredo descoberto no brilho do olhar da minha filha Só quem nunca foi mãe não a juíza Toda a riqueza que há nesta canção Uma fadista só se realiza Quando o seu fado tem uma razão Uma fadista só se realiza Quando o seu fado tem uma razão E agora peço a Deus que este meu fado Que mais parece o coração Se a minha filha foi o meu pecado Que me sirva também de redenção Se a minha filha foi o meu pecado Que me sirva também de redenção Obrigada Obrigada